A CIDADE NO BRASIL 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 E eu tinha alguma coisa pra aprender com você? Todos nós temos, doutora. Todos. Eu queria ter evitado você. Eu não. Como assim? Eu nunca quis evitar você. Que história é essa? Aqui na cadeia a gente não é acostumado a ver mulher. Mulher bonita então. Eu sei o que você quer. Sabe é? Então me dá. Eu não vou te dar o atestado de insanidade. Você matou todas aquelas pessoas tendo plena consciência dos seus atos. E lá fora tem cinco emissoras de TV. Dezenas, talvez centenas de agências internacionais. E tá todo mundo. Eu disse todo mundo. Eu disse todo mundo. Torcendo pra você apodrecer aqui. E eu não vou acabar com a festa deles. A festa é minha. E eu que fiz. Ela é minha. Você que fez. Isso é uma confissão? Um convite. Um convite? É. Se tiver interesse. Em entrar na festa. Você é completamente louco. Diz isso de novo, diz. Louco, me solta. Me solta, socorro! Isso é uma confissão? Não. E eu não vou entrar no seu jogo. Você já entrou. Você joga o meu jogo sem parar desde que começou com tudo isso. Olha, eu vou chamar o... Shhh! Eu sabia que você ia ser designada pra me consultar aqui. Hã? Eu causei tudo isso. Eu venho trabalhando pra esse nosso encontro... Há oito anos. Oito? Mas... Consta de cinco anos pra cá, não oito. Eu só deixo vocês saberem um dos crimes que eu quero, doutor. Isso nunca passou pela cabeça de vocês? E ainda se julgam especialistas. E por que deixou saber? Pra ser procurado? Pra ser preso? Sim. Eu queria ser preso. Porque eu sabia que eu ia encontrar você aqui. Eu sempre quis ser um cara normal, eu já disse. Eu não quis ser o que eu sou. Eu ia ter coisas normais pra fazer. Mas um dia... Há oito anos atrás... Quando houve aquela revolta dos traficantes contra a polícia... Meu telefone tocou. Era o meu irmão. Ele mal conseguia falar. Eu fiquei desesperado porque eu não conseguia entender ele. Mas deixei ele falar. Eu sempre fui um cara calmo. Muito calmo. Muito mais do que eu devia. Você conhece essa história. Você deve lembrar muito bem das manchetes dos jornais daquela época. Que diziam... Policial despreparado mata a senhora inocente durante o confronto. Não. Não pode ser. O senhor inocente... Era meu padrasto. Que me criou sozinho quando minha mãe morreu de câncer. Ele não precisava. Ele quis me criar. Mesmo sem ter nenhum parentesco comigo. Ele podia ter me jogado no meu abrigo pra menores, mas não. Ele não precisava. Ele sabia que eu não podia contar com mais ninguém. Minha mãe fugiu de casa cedo. E era mãe solteira. Por isso eu nunca tive avós ou tios. Foi difícil pra mim também. Você acha que eu não senti falta do meu pai em casa esse tempo todo? Ele tá preso até hoje. A sua justiça foi feita. A justiça não foi feita! Não foi! Quando você queria muito falar com seu pai, você ia até a cadeia e visitava ele. E quando eu queria falar com meu padrasto, o que eu fazia, hein? Nada. Nada. Eu chorava. No Natal eu chorava. No domingo de sol no parque eu chorava. Não foi com a minha! Eu nunca fiz nada de imoral ou ilegal nessa vida. E o meu velho também não! Mas hoje... Hoje é o dia do meu ato final. Que história é essa? Hoje eu encerro as minhas atividades. A festa é minha, lembra? Eu vim preparando ela faz oito anos. Ela é toda pra você. Não. Não. Não faz isso. Isso só vai piorar a tua situação. Socorro! 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 Sabe o vigia que trancou a porta e tá zelando ali fora? Ele é meu brother. Não adianta gritar! Acho que o seu tempo acabou, a doutora. É... Transcrição e Legendas Pedro Negri